Música Alô meninas, hoje eu estou gravando de um jeitinho diferente né? Bom, enfim, vamos ao assunto, não vou ficar falando muito hoje não, porque a tag já é bem comprida. A tag é 25 perguntas aleatórias, quem me tagueou foi a ralizinha pink, miga eu amo você, você já sabe disso, não precisa nem eu falar mais né? Bom, primeira pergunta, o que você não pode sair de casa sem? Celular e câmera, apesar que no momento eu não estou com o meu celular, sabe aquele todo rosinha que é a minha cara tal, Porque como vocês já sabem né? Levaram e tal, então eu estou sem celular ainda. No momento eu estou com a minha mãe, mas em breve eu vou comprar o meu, eu estou esperando um todo perfeitinho, sabe? Aquele celular que causa o tchan né? Ainda não achei nenhum assim a minha cara. Os que eu mais gostei até agora, sinceramente, ah eu nos abafo também gente, preciso conversar um pouco. O que eu mais gostei até agora, na loja, foi o da Hello Kitty e o das Princesas. Mas não é nada assim que causou, nossa que lindo, maravilhoso, é que os dois são rosas, sabe? O da Hello Kitty é rosa clarinho e o das Princesas é um rosa flúor. Mas, assim, eu acho que cria uma coisa mais chamativa. E a câmera, que eu também não saio de casa sem ela. Então vocês podem ver, olha, ela é um rosinha clara. Aí, marca favorita de maquiagem nacional e internacional. Sinceramente, eu não vou por marca. Independentemente da marca, tipo assim, se eu gostei da qualquer coisa, não precisa ser só maquiagem, da roupa, qualquer coisa, qualquer coisa. Gostei, não vou procurar saber a marca, vou levar. Eu sou assim, sabe? Porque às vezes tem coisas de marcas aí muito bem, tipo assim, marcas ótimas né, bem caríssimas e tal, que não é tão bom quanto marcas mais, né, vamos dizer, vagabundas, né? E tipo, eu vou mais pelo bonito mesmo, sabe? Então não tem uma marca assim. Se você olhar meus tons de maquiagem ali, tem tudo quanto é tipo de marca, que vocês imaginarem, sabe? Várias marcas mesmo, desde as mais baratinhas até as mais caras. Qual a sua flor favorita? Rosa. Eu amo rosas. Loja de roupa favorita. Eu já acabei de falar, não importa qual loja que é, o preço, não importa. Se eu gostei, eu vou levar. Independente da marca, independente do preço, independente da loja, independente de qualquer coisa. Tipo, mais uma, assim, uma loja de roupa que me veio na cabeça, que tem roupas assim, digamos que 90%, 95% das roupas da loja bonita, é a Planet. Eu amo a Planet Girls. Hot point, né? Digamos assim, que é uma loja que 95% dela é bonita as roupas. Perfume favorito? É o Angel. Eu até peguei o vidrinho dele aqui pra me mostrar pra vocês. Olha aqui que fofo. Ele é o original, tá, gente? É o Angel. É o perfume que eu mais amo mesmo. Sem dúvida. Saltos ou rasteiras? Não tem dúvida também, né? Saltos com certeza. Dá um glamour a mais pra mulher. Cor favorita? Bom, no meu quarto, né? Vocês têm dúvida? Rosa, óbvio. Você bebe energético? Tipo assim, faz tempo que eu não bebo energético, mas, tipo assim, se for pra mim beber, eu bebo sim. Energético e tal, acompanhado com uísque. Tipo, na minha fase, assim, já passou aquela fase de beber bastante e tal, de sair pra zoar, beber mesmo. Mas eu era bem assim, baladeira de plantão mesmo, sabe? Saia pra zoar, saia pra beber, saia pra dançar, sabe? Tipo assim, nada assim, tipo... Eu saia pra curtir. Agora eu tô namorando e tal, tô mais sossegada, né? Sosseguia um pouco. Mas se for pra mim beber energético, eu bebo sim. Ahn, você... Não, aqui, pulei uma. Qual o seu hidratante favorito? Eu não vou por marca, eu vou, assim, pelo meu gosto. Então, essa semana que eu tô usando ultimamente, que eu gostei, assim, bastante da fragrância, é um que chama Amor. Não sei a marca que é, mas é uma delícia, sabe? Ele tem docinho, é... tem cheirinho de doce. Ah, eu amei, sabe? Mas direto eu troco, tipo, eu uso uma semana, duas semanas, assim, aí já deixo o vidro inteiro ali e já compro outro. Tem jogo fácil das coisas. Aí, você pretende se casar? Com certeza, já citei em vários vídeos, que é o meu sonho, né? Mas tem que ser aquele casamento, assim, do meu jeitinho. Óbvio. Você se irrita fácil? Muito. Muito fácil, sabe? Qualquer coisinha me tira do sério. Tipo, eu sei ser boazinha, ser simpática, ser um doce de pessoa. Mas também, quando eu sou ruim, eu sou pior ainda. Tipo, meu namorado fala que eu sou toda exagerada. Se eu sou boazinha, eu sou exagerada demais. Se eu sou ruim, eu sou exagerada demais. Então, não mexe comigo. Ó, perigosa. Detalhe. Você errói unhas? Não. Eu amo unhas lindas, vocês já sabem. Olha aqui as minhas unhas, estão crescendo de novo. E, tipo, quando eu tinha meus doze, treze anos, eu ruia a unha, sim. Mas hoje eu não ruo mais, não. Ai, gente, dá nojo. Eu quero ter unha perfeita, por que eu vou ruer? Você já chegou perto da morte? Eu me lembro uma vez que, quando eu fui assaltado, era uma passagem, assim, da virada do ano, né? Eu tava acompanhada com os amigos e tal. Eu tava na lagoa, uma pracinha lá em Arthur e tal, quando eu fui assaltada. Primeira vez na vida que eu fui assaltada. Levaram tudo de novo, gente. Tipo assim, isso já faz uns três anos, quatro anos. Levaram tudo. Minha bolsa, meu celular. Tinha dois celulares dentro, câmera e tal. Gente, parece que eu já tô acostumada com essas coisas, né? Fato. Então, aí, é tipo, eu tinha bebido um pouquinho. Que era aquela minha fase solteira e tal. E eu ia pro clube. Passar a virada de ano no clube. Aí, como eu já tinha bebido um pouquinho, tipo, eu não tava acreditando que eu tava sendo assaltada, sabe? Aquele carro parou, veio na minha direção, com a arma na mão e tal, sabe? Eu falei, não, você tá brincando, né? Tipo, eu não levava a série, meu Deus. Eu tava com bebida mesmo, não é possível, né? Aí, o cara falou, passa a bolsa. Eu não passei, sabe? Eu guardei ela atrás de mim, assim. Aí, passa a bolsa. Eu, não! Eu não tava acreditando, sabe? E a minha câmera não tava comigo nessa hora, que a gente tava tirando foto. Tava na mão dos meninos. Aí, eles passaram a minha câmera, sabe? Eu falei, não, a minha câmera, como assim vocês vão passar, né? Não entendi. Aí, ele pediu a bolsa, eu não queria dar de jeito nenhum. Ele me pegou, assim, pelo braço. Acho que ele queria me levar junto, sei lá, alguma coisa assim. E foi me arrastando. Tipo, não me arrastando, me puxando, assim, pelo carro pra tentar levar a bolsa, sabe? Aí, ele falou assim... Eu não lembro direito como foi as palavras dele. Mas, ele falou assim, tipo assim... Passa a bolsa, senão vai ser pior, sabe? E pontuaram na minha testa. Gente, ao invés de eu ficar apavorada, vocês sabem o que eu fiz? Eu falei que a arma era de brinquedo. Vocês têm noção disso? Eu tava completamente bêbada, porque não é possível. Hoje, eu jamais faria isso. Aí, eu falei, ah, é de brinquedo. Aliás, quer ver se é de brinquedo? E tava aqui na minha testa, meu Deus! Eu falei, como eu sou maluca. Sabe quando cai a ficha, só depois? Eu falei, hum, o que eu fiz? Aí, tá, depois eu passei a bolsa pra ele e tal. Xinguei ele um monte. Empurrei ele. Vocês não têm noção, eu queria brigar com ele. Ai, foi horrível, sabe? Tipo assim, a hora que ele foi embora, assim... Aí, eu comecei a chorar. Aí, eu comecei, tipo, a cair em si, né? Cair em mim, assim, do que tinha acontecido. Mas, assim, eu falei, meu Deus. A arma tava na minha cabeça. Se a pessoa se ele atira, foi por sorte, né? Foi por Deus. Ai, gente, eu já passei por causa da loucura. Vocês não têm noção. Aí, onde você estava há três horas atrás? Três horas atrás. Ai, quase caí. Deixa eu ver. Agora são nove e quinze da noite. Há três horas atrás, eu estava... Ah, eu estava lá no campo, aqui da minha casa, com o meu namorado, conversando, sabe? Tava fresquinho, não tinha nada pra fazer. Então, a gente tava lá no campo, conversando, na sombra lá. Aí, você está apaixonada? Pergunta idiota, né? Muito. Eu amo meu namorado, muito, muito mesmo. Tô muito apaixonada por ele, cada dia mais. Ah, que declaração. Vamos pra próxima pergunta da Ralizinha. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Ai, acredita que foi hoje? A gente foi hoje. A gente saiu daqui, era meio dia, mais ou menos. Voltando eram umas três horas, quatro horas da tarde. Foi com o meu namorado e mais um amigo dele. Então, foi hoje. Você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Digamos assim, eu gosto muito de filme, principalmente aqueles filmes totalmente patricinha, né? Só que esses últimos cinco dias, eu assisti assim... Comecei a assistir vários filmes e não terminei nenhum. Então, eu nem vou citar nomes aqui, sabe? Filmes da televisão mesmo. Gente, eu não terminei nenhum. O que você está vestindo agora? Deixa eu... Ó. Por isso que eu tô aqui no espelho, né? Porque eu vou ter que mostrar mesmo. Estou com uma blusinha, minha calça jeans e eu estou com uma chinelinha. Olha aqui, gente, minha chinelinha que fofo. Ele é branco com rosa fluta. Tipo, ah. Meus esmaltes vermelhos, né? Ah, que detalhe, gente. Eu entro muito em detalhe, né? Olha aqui. Preciso emagrecer, gente. Tô gordinha. Meninas, voltei. Sempre acontece mil imprevistos na hora do vídeo, né? Vocês não têm noção. Ai, aqui em casa é muito difícil. Última comida que você comeu. A última comida que eu comi... Eu não comi mais nada agora à tarde. Eu só almocei e não comi mais nada. Mas também é porque hoje é domingo e eu almocei hiper tarde. Vocês não têm noção do horário que eu almocei. Então, eu comi lá no shopping. Numa churrascaria lá mesmo. Qual o seu animal favorito? Primeiro, gato. Segundo, cachorro. Gente, eu amo gato. Eu acho muito fofo mesmo. Aí, o segundo é cachorro. Olha lá o cachorro, né? Dependendo do cachorro. Não gosto muito de cachorro grande, não. Qual seriam as suas férias dos sonhos? Tipo, igual a Raleezinha falou. Um lugar frio, com neve, é perfeito. Porque aqui no Brasil, impossível, né? A gente já está enjoado desse clima aqui do Brasil. Queria um lugar diferente, sabe? Diferente do que a gente está acostumado. Mas assim... Ou então também, qualquer lugar que seja fora do Brasil, sabe? Outro país. Sei lá. Tenho vontade de conhecer outros países. Sonho, né? Qual os seus planos para hoje à noite? Bom, hoje é domingo. Já são quase 10 horas da noite. Eu não tenho, assim, planos para hoje à noite, não. Eu acho que daqui a pouco meu namorado chegar. Acho que a gente vai comer um lanche só. Alguma coisa. Depois ela vai embora para casa. Nada demais, sabe? O que vocês estão ouvindo agora? Lady Gaga. Eu amo ela, né? Como se vocês não soubessem também. Eu acho que a maioria dos vídeos ela está de fundo, né? Você coleciona alguma coisa? Sim. Adivinham o que é? Que novidade? Esmaltes. Eu amo esmaltes. Última perguntinha. Você come fast food? Muito. Gente, vocês não têm noção. Tem dias que eu troco completamente a comida, assim, que é a nossa fonte mesmo, para fast food, sabe? Só porcaria. Muitos dias, eu passo o dia todo só com porcaria. Então eu como muito fast food, sabe? Eu dou mais preferência para eles do que para comida saudável. Vocês não têm noção. Bom, é só isso mesmo. A tag das 25 perguntas aleatórias, que a Raleezinha Pink me tagueou. E fiquem atentas agora ao final, porque eu vou acorrentar mais algumas meninas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijos, meninas. Bye, bye. E até o próximo vídeo.